a gente é o seguinte que vamos chegar daquele jeito que olha isso aqui é da frente da praia uma sala é muito bonita a galera está começando mais um vídeo nesse canal e gente mano seguinte rapaziada hoje eu tô aqui no aeroporto joão pessoa daquele jeito eu tô falando stories agora que acabei de fazer então pra quem mano não me acompanha corre pra lá e o guilherme de uma coisa no final aquele jeito e aí família é o seguinte agora a gente tá chamando minha mãe tá chamando um uber que a gente vai no lugar agora daquele jeito vou revelar as pessoas a gente vai encontrar não vou revelar agora só vou revelar quando a gente chegar lá eu gosto de suspense né eu falei o cara faz o suspense então é isso a militão antes de eu ir mostrar tudo certinho pra vocês o que a gente vai fazer a balquinha vai deixando um like a pergunta do joinha se inscreve no canal também ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo e é isso gente que eu vai postar hoje história já que está carregando a carregando os stories então é isso a gente não me dá chamando o uber e agora e é isso então vamos embora porque é contínuo daqui até lá mãe falta dois minutos dois minutos o uber chegar né mas e no lugar contínuo com ela quando entrou só quando entrar né pra ver eita pega então vamos embora então tá então vamos embora né vamos embora aquele jeito ó falou que gente aqui é um calor que não tem hora nesse exato momento a 31 grau pra vocês tem uma noção 31 grau aqui é isso vamos esperar o uber chegar aí que a pouco eu volto com vocês então vem com nós e é isso ai aqui no uber agora falta 24 minutos para chegar pertinho até acho que era uma loja e é isso então é o seguinte a gente tô fazendo vídeo clipe chegando lá e tudo mais então é isso família vambora tá um calor que meu deus eu vou eu vou chorar eu vou chorar de tão calor que tá aqui não é brincadeira não é verdade mesmo isso é tudo e aí meu pai e minha mãe inventa de vinho de roupa de freio achando que tá em São Paulo e vem assim e chega aqui e tá tudo aí e ó tô como tô tipo praia no partilho tô praia aqui ó a cara do tio tá triste em joe aqui ainda venta verdade lá no rio não via nem vento gente mas aqui ainda tem um ventinho de um bom pá ó se liga gente bastante mato chega lá em São Paulo só tem prédio 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 gente é o seguinte que eu vou me tirar daquele jeito meu pai minha mãe tá ali na frente ele tá aqui na casa então é isso a melhor e é o seguinte é na frente da praia gente olha olha isso aqui é da frente da praia a gente não vai muito diferente eu e meu pai minha mãe chegou aqui a gente ficou mano que diferente velho porque é o seguinte mano olha só essa praia aqui já tira pela cor da água mano olha isso aqui depois eu vou ver se eu consigo chegar mais perto lá tá ligado é porque a gente vai entrar agora mas ó se liga só meu deus gente mano essa água é muito bonita e tipo ela é muito parada quando o pessoal chegar porque o pessoal ainda tá chegando também quando ele chegar aí eu filmo eles e já vou revelar pra vocês quem é então vambora daquele jeito vou entrar aqui agora e quando o pessoal chegar eu volto ó fazia de tomar na seguinte pessoal acaba de chegar eu tô aqui dentro do carro com eles vou mostrar aqui com quem eu tô então vambora daquele jeito estou aqui eu com quem caberia fala aí fala aí a para velho pá que estou aqui eu fui então tá acontecendo que vocês estão um pra casa do outro agora tá tudo muito errado isso aí você tá achando meu pai ele veio porque ele é meu pai não é é porque ela fica me chamando então acredita ela fica enchei ó eu vou mostrar uma mensagem que tava falando de mim aqui ó me tira ela que falou me tira ela que falou aí ela ficou me chamando então acredita acredito é verdade é verdade é verdade é verdade é verdade e é isso família agora a gente tá dando um rolé por aqui daquele jeito não é um paraíba você conhecer a pessoa mano é um calor eu saí do avião eu não sei eu começo a ver a pessoa mano eu fritei se não tem noção eu fiquei na rua só vai dar um ovo será que dá pra fazer um vídeo feita no ovo na rua e é isso família tá empurrada ela foi que ela já tá chateada que foi que foi que foi vocês que foi que foi que é a pronta né então eu que eu fiz bosta nasceu ah tá velho né então oito me defende mas é isso gente vambora aquele jeito e é nóis então o modo depois baseado o negócio seguinte está todo mundo morto aqui todo mundo cansado ele fez muita coisa hoje esteve fez muitas novidades aí que em breve vai sair pra vocês que ele é isso daquele jeito então a gente eu tô cansadão tô mortão e é isso gente a gente eu vou finalizar o vídeo por aqui se vocês gostou achas afinal deixa o like se inscreve no canal ativo sininho de notificações e já levei eu quero ficar sem o canal com ele vai criar a vida aqui também falei que eu sei que é o meu deus é exato eu não sei do que a camisa de energia para vocês que são 11 e平 E ela tá assim, ó, derrubando look, derrubando tudo, ó lá, ó lá. Aí fiquei irritada uma hora, toda bipolar, aí tudo nada, ela muda. E é isso, gente. Então, falou, Vicky, dá tchau, rapaziada. E é isso, gente, convidados aqui, porque senão dá muito vídeo de vídeo. E é isso, gente, em breve vai ter clipe aí pra vocês, topzera daquele jeito. Mas vai vir outras novidades aí também que eu não posso contar ainda. Vou deixar um suspense aí pra vocês, mas é, eu não consigo nem falar. Ó, Camilinha, fala pra mim aqui. A única que tá inspirada. Ela falou o quê? Pra falar o quê? Gente, se inscreve no canal, deixa o like e obrigada. Não, não, nossa. Não, 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 não sei se eu falo, vai ter mais novidades, fala que vai ter mais novidades. É isso, gente, deixa o like, se inscreve no canal. Gente, vai ter muita novidade, acompanha tudo, é isso, obrigada, um beijo. E aí, foi gostoso? Melhor final de vídeo. Melhor final de vídeo que eu já tive no meu canal. Então é isso, família. E tamo junto e é nóis, gente. Para de filmar, gente. Tô vendo mais filmar também. Tchau. 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 Tchau.